A lambada de oeste do Londres de Rio, até chegar atrás do Porto Sul. A lambada localizada ao sul do estado da Bahia, cercada por uma naquilheira quadrilha explorada e habitada por um porto muito criativo e alegre. Entre os elementos da lambada, vem com a principalidade de dois exercícios para enfrentar o mundo. Era inicialmente localizado nas válvulas das praias e muitas barracas em antes do dia e do dia, passando mais rápido para o calor. Um pouco de seguros veio para São Paulo, onde virou certo marchar, mas teve a principal adaptação nacional após o grande sucesso na cansa. O nome da Roma, em 1988, com a música Dançando Lombada, uma adaptação para a lombada. Pede na sotona, Márcia Ferreira. É uma dança rápida e fritual, que pode ser realizada isoladamente, com casal ou em grupo. O nome refere-se ao ritmo da música, em movimento com uma onda perigo. O nome da Roma, em movimento com uma onda perigo. O nome da Roma, em movimento com uma onda perigo. O nome da Roma, em movimento com uma onda perigo. O nome da Roma, em movimento com uma onda perigo. O nome da Roma, em movimento com uma onda perigo. O nome da Roma, em movimento com uma onda perigo. O nome da Roma, em movimento com uma onda perigo. O nome da Roma, em movimento com uma onda perigo. O nome da Roma, em movimento com uma onda perigo. O nome da Roma, em movimento com uma onda perigo. O nome da Roma, em movimento com uma onda perigo. O nome da Roma, em movimento com uma onda perigo. Música 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 Música